É só isso que eu posso dizer. O homem que vocês procuram está morando na rua. É de manhã e o sol se levanta Qual inocente criança Um lindo dia nasceu no azul Apaga os erros da noite Raios de sol brincam no mar Vem acordar Uma cidade desperta indolente Corre espreguiça, espronta preguiça Roda no tempo, seu tempo passar Rio que ria ao encontro do mar Vive a vida fazendo castelos no ar Onde todos seus sonhos irão morar Orar Orar Vem Mara 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 Desperta indolente Corre espreguiça Espanta preguiça Roda no tempo Sem tempo passar Rio que via O encontro do mar Vive a vida fazendo Castelos no ar Onde todos seus sonhos Irão Morar 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 Morar